Quando o potencial de ação atinge os botões sinápticos, isso pode resultar na liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. No momento em que esses transmissores interagem com os receptores da célula pós-sináptica, veremos possíveis efeitos excitatórios ou inibitórios. Agora, um único potencial de ação e uma única sinapse são insuficientes para permitir a continuação do potencial de ação na célula pós-sináptica. Em vez disso, é típico a convergência de várias células pré-sinápticas até a pós-sináptica, formando várias sinapses. O que dá para notar nesse nosso esquema idealizado aí. Note bem aí, veja os vários botões terminais interagindo ou com o soma ou com os dendritos. Bom, desse modo, fica fácil deduzir que se há várias sinapses, há vários pontos de comunicação entre as células. E, portanto, em cada ponto, veremos algum efeito qualquer na membrana. Suponha que no nosso esquema, todos aqueles botões terminais estão liberando neurotransmissores e, devido a isso, estimulando a membrana pós-sináptica. Assim, da somação desses múltiplos estímulos que chegam na célula pós-sináptica, teremos ou não o aumento da probabilidade de ocorrência de potencial de ação na célula pós-sináptica. Nesse contexto, a ação excitatória ou inibitória da substância transmissora dependerá das respostas dos receptores pós-sinápticos. Quando a ação é excitatória, temos um potencial excitatório pós-sináptico, que tem o carinhoso apelido de PEPs. Já quando é inibitória, temos um potencial inibitório pós-sináptico, vulgo PIPs. Se temos um PEPs, o potencial sináptico tende a despolarizar a membrana. A excitação vai acontecer tipicamente pela liberação de neurotransmissores na fenda, que, ao interagirem com seus receptores, vão provocar a entrada de sódio na célula. Como o sódio é um cátion, o resultado vai ser uma diminuição do valor absoluto do potencial de repouso da membrana da célula pós-sináptica. Por outro lado, se temos um PIPs, o potencial sináptico tende a hiperpolarizar a membrana. Veja, esse processo inibitório se dá tipicamente pela movimentação de outros íons. Os neurotransmissores podem gerar, por exemplo, a entrada de cloreto na célula. Como o cloreto é um ânion, o resultado será um aumento do valor absoluto do potencial de repouso da membrana da célula pós-sináptica. Podemos ver isso também, mas por um outro processo, ou seja, pela perda de cargas positivas pela célula. O que também gera hiperpolarização. Afinal, está perdendo carga positiva, né? Carga positiva está saindo da célula. Neste caso, os neurotransmissores, ao interagirem com os receptores, leva à saída de potássio da célula, que é um cátion. Apenas com uma observação final, veja, os movimentos dos íons descritos aqui podem depender de transportadores que funcionam diferentemente do mencionado. Mas, independentemente disso, para nosso entendimento geral dos potenciais pós-sinápticos, isso é definitivamente irrelevante. Não é importante. O que importa mesmo é para onde o íon vai, ou seja, para fora ou para dentro da célula, e se ele é um cátion ou um ânion. Com essas informações, é fácil a gente saber se o estímulo foi excitatório ou se o estímulo foi inibitório. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma